O que a senhora está buscando aqui? Certo, eu estou procurando alguns brinquedos, cines básicos mesmo, para a gente presentear. Eu, antes de vir para cá, eu fui solicitada por uma moça que faz uma ação na comunidade dela, no bairro onde ela mora. Ela me pediu para eu levar alguns brinquedos, e a outra foi para uma catequista que pediu para eu levar alguns brinquedos para ela doar para os alunos dela. Aí eu estou procurando, fazendo essa pesquisa, de como eu comprar uma pequena lembrancinha só para agradar as crianças, exames da periferia mesmo, para fazer a criança feliz nesse dia das crianças. Aqui a gente vende muito para o pessoal que doa, sabe, para as doações, para as festas, né, aí a gente compra os brinquedos demais, barato, mais de conta-bola, boneca, carrinho. Às vezes a gente ganha descontinho quando a pessoa quer comprar, tem coisa a mais para a doação, principalmente para a tacada, a gente tem um preço de atacada, tem vários, a gente está tentando. O prédio das crianças desse ano está melhor do que ano passado ou está mais ou menos? Não está como ano passado ainda, não está, pelo nosso sentimento, né, porque não está do jeito que a gente esperava lá no passado, esse ano está um pouco abaixo.